As vezes você me pergunta Por que estou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico subindo ao seu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me corte e me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou me mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco E a força da imaginação O plebe do jogador Eu sou, eu fui e eu vou Eu sou o teu sacrifício É a placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as linhas de maldição Mas eu sou o marco da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio Eu sou o início O fim e o melhor Eu sou o início O fim e o melhor Lita e eu Tchau!